O cenário político e econômico do país foi um dos principais temas discutidos na reunião mensal da diretoria da CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, no dia 21 de julho, em Brasília. O presidente Antônio Oliveira Santos ressaltou a importância da participação aliada e coesa do sistema comércio nos debates das questões fundamentais para os empresários, como a modernização trabalhista e a reforma da Previdência, que estão na ordem do dia. O presidente mencionou o difícil momento que o Brasil tem enfrentado e como a CNC vem sendo requisitada por parte dos seus representados e da sociedade sobre importantes assuntos. Avalia que, para alguns temas, é possível uma contribuição direta do sistema comércio, mas outros temas dependem exclusivamente do Congresso Nacional ou do governo. E sobre esses, ele explicou que todos nós podemos e devemos encaminhar sugestões. Acrescentou ainda que a CNC, como representante dos empresários do comércio, a preocupação tem sido direcionada ao diálogo com o Legislativo e o Executivo. Sobre as propostas de modernização trabalhista e reforma da Previdência, o presidente da CNC observou que a Confederação vem defendendo que as mudanças são fundamentais para que o Brasil possa superar a crise e alcançar um ritmo de desenvolvimento sustentável. Legenda Adriana Zanotto